Vamos lá, nessa próxima palestra nós teremos uma análise das categorias FMCG antes e depois da pandemia, categorias alavancadas versus categorias com redução, formatos, canais de compras, frequência, ticket médio. Então, para falar sobre comportamento de compra online nas categorias de supermercados, ele que é formado em sistemas de informação, com pós-graduação em gestão de projetos, MBA em marketing e especialização em ciências de dados, André Ricardo Dias, hoje é CEO das empresas NeoTrust e Lomadi, co-fundador do movimento Compre e Confie, além de diretor do comitê de métricas da Câmara e Net e do comitê de inteligência da Abcom. Carrega consigo uma bagagem de mais de 20 anos de experiência nas áreas de tecnologia, inteligência, pesquisa, negócios, e-commerce e inovação. André Dias, muito bem-vindo. Olá, Daniel. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre um prazer poder colaborar com vocês do e-commerce Brasil. Eu espero trazer aqui uma série de indicadores, de informações que possa contribuir aí com esse público que é tão qualificado. Vamos lá, a bola está contigo. Bom, vamos lá. Para quem ainda não conhece a NeoTrust, está só apresentando rapidamente, a gente hoje tem uma metodologia que ela é altamente confiável aí por todo o mercado, a gente não utiliza a amostra, a gente tem praticamente 90% dos dados do mercado de e-commerce coletados em tempo real e informações unitárias das vendas. Então, esses dados que eu vou apresentar para vocês realmente são informações bem fidedignas à realidade do mercado de e-commerce. E aí o primeiro dado que eu trago aqui é o quanto que esse e-commerce tem representado do total do varejo medido pelo IBGE, o que a gente chama de varejo restrito. Tradicionalmente, o e-commerce, ele sempre teve na casa de 4% a 5%, isso inclusive no início desse ano, batendo em torno de 6% de participação em relação ao varejo tradicional. E aí tem a questão óbvia, com a chegada da pandemia, esse percentual acabou aumentando exponencialmente, batendo lá quase 13% de participação em relação ao varejo no mês de maio agora. Então, realmente é algo muito disruptivo para o setor de comércio eletrônico no Brasil. E aqui a gente não está nem somando os dados do Super Apps, Daniel. Então, você falou muito bem sobre a participação do Super Apps. Aqui a gente está pegando só o mercado de bens de consumo, também não tem viagem e turismo. Então, só o mercado de bens de consumo já está hoje representando mais do que 10% de participação em relação ao varejo tradicional medido pelo IBGE. E aí, alguns dos pontos que eu acho que são super importantes da gente destacar é que esse crescimento só foi possível por conta da inclusão digital que o Brasil tem. A gente já sabe que grande parte da população hoje já tem o smartphone em mãos, já tem também internet banda larga em casa. Então, isso facilitou esse momento de transformação agora com a chegada do novo coronavírus. Eu acho que o auxílio emergencial também ajudou a manter o consumo um pouco mais acelerado e foi fator super importante agora para o crescimento do setor online também. Tem uma questão super importante que ajudou o setor agora, sem sombra de dúvidas, que é a entrada de novos consumidores. No segundo trimestre, a gente teve 5,8 milhões de consumidores que fizeram a primeira compra. E agora, também, no terceiro trimestre, a gente teve quase 6 milhões de consumidores que também fizeram a sua primeira compra. E para isso, a gente mede o CPF de cada consumidor que fez uma compra na internet. Então, isso também, com certeza, contribuiu muito para o setor. E a entrada de novas lojas. A gente sabe que, no Brasil, o mercado de e-commerce já tem uma infraestrutura muito boa, principalmente com os marketplaces. Isso permitiu com que as lojas pudessem até subir a sua loja online de forma muito rápida e simples através dessas plataformas de marketplace. Então, isso certamente ajudou também que o setor se desenvolvesse. A gente tem, hoje, uma série de fontes que falam que existem milhares de lojas. O que a gente estima, hoje, que é um número, na nossa visão, bem realista, é em torno de 90 mil lojas que têm vendas representativas. Então, a gente sabe que o RLs, que lojas no ar, a gente sabe que esse número é bem maior. Mas que, realmente, estão tendo vendas representativas. A gente estima algo em torno de 90 mil lojas. E aí, a gente, analisando como é que foi o número de pedidos durante o primeiro semestre, agora, de 2020, teve mais de 135 milhões de pedidos, um crescimento de 77%. E, nos anos anteriores, a gente tinha vindo com um crescimento de 7% e 16%. Ou seja, realmente, agora, com a chegada da pandemia, o mercado de e-commerce vem crescendo de forma exponencial. E, se a gente olhar mês a mês, o mês de maio foi o pico do crescimento do número de pedidos no e-commerce. Isso muito por conta lá do período mais restritivo das pessoas permanecerem em suas casas. E, também, porque a gente teve um dia das mães muito forte. Também, a gente teve um dia dos namorados que também foi extremamente positivo no setor. Então, esse crescimento, ele mais do que dobrou em relação ao ano passado. E, ele vem num patamar de crescimento, ainda, ao longo dos outros meses, também, muito elevado. A gente teve uma pequena acomodação, agora, no mês de setembro. E, aqui, eu já trouxe o dado de outubro até três dias atrás. Então, um dado bem recente, que mostra que, realmente, o efeito da pandemia, do isolamento social, fez o e-commerce mais do que dobrar. A gente teve uma pequena acomodação. Mas, isso não quer dizer que, com a reabertura das lojas físicas, o e-commerce vai voltar a um patamar menor. Na verdade, isso é muito por conta da sazonalidade. No mês de setembro e outubro, as pessoas acabaram comprando produtos de ticket médio um pouco mais elevado. O que fez esse ticket médio crescer, em relação aos meses anteriores. E, muito, por conta, também, de alguns incentivos do governo. E, como a gente já conhece, que foi tradicional no ano passado, e esse ano se repetiu, que é a Semana do Brasil. O que fez com que os consumidores acabassem comprando eletrodoméstico e produtos eletrônicos. Então, esse ticket médio, ele, no primeiro semestre, ele acabou caindo 5%. Era 421, e agora fechou esse primeiro semestre com 400 reais. E, se a gente olhar também a informação mês a mês, até agora, dia 19 de outubro, a gente vê que, lá no mês de março, abril, maio, o ticket médio, ele teve uma queda. E, isso, muito por conta da compra de produtos como categorias de alimentos e bebidas. Isso ajudou, de forma, o consumidor comprar uma cesta de produtos com o ticket médio mais baixo. E, consequentemente, puxou esse ticket médio para um patamar mais próximo, de menos 10%. Isso vem subindo ao longo do ano. Eu acho que tem um fator importante, que vale a pena destacar, que é a questão da inflação. Então, a gente viu aí, nas últimas divulgações dos índices relacionados à inflação, que realmente vem ocorrendo agora um salto nos últimos meses. Então, isso contribui para esse crescimento do ticket médio. E, também, nos meses de março, abril, maio, a gente teve uma concentração muito maior de vendas de produtos de FMCG, o que fez esse ticket médio também ter uma retração. E, agora, a gente volta a ter uma participação forte também de vendas de produtos de eletroeletrônico. E aí, o faturamento, então, considerando o volume de pedidos e o ticket médio que a gente teve no primeiro semestre, ele também foi muito alto, cresceu 68% agora no primeiro semestre de 2020, atingindo mais do que R$ 54 bilhões. E, se a gente analisar também essa informação mês a mês, a gente vê também o mesmo pico que a gente observou quando analisou sobre um viés de pedidos, que também o mercado de e-commerce, ele cresceu fortemente, analisando o quanto que se faturou no setor. Então, bateu aí um patamar próximo de R$ 11, R$ 12 bilhões por mês no mercado de e-commerce. E, no ano passado, a gente tinha um patamar aí na casa de R$ 5 a R$ 6 por mês. Ou seja, realmente, é um número altamente representativo para o setor. E aí, nos meses de setembro e outubro, aquilo que eu comentei, apesar de o volume de pedidos ter caído um pouquinho em relação aos meses de anterior, mas com a subida do ticket médio, a gente viu que o patamar de vendas ainda permanece num volume extremamente alto, aí na casa de 65% e 67% de crescimento em relação ao ano passado. E aí, acho que aqui o dado, para mim, mais excepcional desse ano é que agora, já no terceiro trimestre de 2020, a gente já bateu o total de vendas do e-commerce no ano inteiro de 2019. Ou seja, mesmo antes de chegar nas duas datas mais importantes do setor, que são Black Friday e Natal, a gente já atingiu o patamar de vendas totais do ano de 2019. Então, isso mostra realmente esse poder de crescimento e de transformação do mercado do e-commerce que a gente vem passando aí ao longo de todo esse ano. E aí, analisando um pouco mais as categorias relacionadas ao mercado de e-commerce, a gente vê aí que grande parte delas teve um crescimento muito forte ao longo desse ano. A gente tem aí destaque, como por exemplo, móveis que cresceu aí 124% de janeiro até três dias atrás, até dia 19 de outubro. As categorias que são mais tradicionais, como telefonia, eletrodoméstico, também quase que dobraram esse ano em relação ao ano passado. Mas o grande destaque desse ano é o setor de alimentos e bebidas, crescendo aí 131% durante esse ano em relação a 2019, é o mesmo período do ano passado, o que já faz com que essa categoria tenha uma representatividade aí de 1,4% do total de vendas do e-commerce. Ainda é muito baixo, ou seja, isso mostra que realmente tem muito espaço para crescimento, mas já mostra que realmente o setor vem se desenvolvendo e ter um crescimento aí na casa de 133% realmente é algo muito representativo. E os consumidores que compraram agora nesse ano de 2020, foram 38,5 milhões de pessoas únicas, que fizeram pelo menos uma compra, e para essa categoria de alimentos e bebidas, a gente teve 2,3 milhões de consumidores, o que dá um total de quase 6% do total de compradores no comércio eletrônico, o que também ainda é muito baixo. As pessoas estão mais habituadas a comprar produtos de categorias de eletroeletrônicos, de modo acessório, categorias que são mais tradicionais no e-commerce, mas a gente já ter um percentual aí de quase 6%, o que é 2,3 milhões de consumidores, é algo que também está bem distante dos patamares que a gente tinha o ano passado. Então, esse é mais um indicador que mostra que a categoria de alimentos e bebidas vem crescendo muito também no mercado de e-commerce. E aí, se a gente analisar mês a mês o crescimento dessa categoria de alimentos e bebidas, a gente pode observar que ela cresceu o dobro do que cresceu o mercado de e-commerce. Então, como eu mostrei lá, enquanto o mercado de e-commerce lá no mês de maio cresceu em torno de um 130%, o mercado de alimentos e bebidas online acabou crescendo 272% lá no mês de maio, manteve um patamar de mais de 200% no mês de junho, julho também próximo desse número, e aí no mês de agosto, setembro e outubro permanece num patamar praticamente o dobro do que era o ano passado. Isso também mostra o quanto o setor vem crescendo ao longo de todo esse ano e a tendência é que ele continue ainda muito forte até o final desse ano e, consequentemente, crescendo ainda muito mais em 2021. E aí, a gente analisando a nível de subcategorias, as principais que cresceram durante esse ano de 2020, a gente tem o principal destaque aí Bombonieri crescendo 390%, e a gente teve aí período de Páscoa muito forte também no comércio eletrônico, que ajudou esse crescimento. A gente tem crescimento de produtos que eu não imaginava que ia crescer tão exponencialmente agora esse ano, só mesmo um cenário tão atípico como esse que a gente está vivendo, que foi capaz de fazer as pessoas comprarem, inclusive, produtos perecíveis, congelados, crescendo aí 214%, salgados e snacks mais de 167%, farinados e padaria também na casa de 160%, doces, massas, alimentos infantis também crescendo aí 140%. A gente tem, inclusive, até frios e laticínios, mais do que também dobrando em relação ao ano passado, enlatados e conserva. Então, praticamente todas as categorias e subcategorias do mercado de alimentos e bebidas acabaram apresentando um crescimento mais do que o dobro em relação ao ano passado. A única que não cresceu aí o dobro, mas foi muito próximo disso, foi a hortifruti, que cresceu 92%, mas também é um número extremamente representativo para o setor, tratando-se também de um produto que ele é perecível. E aí, em relação ao parcelamento para essa categoria, a gente vê que o consumidor tem a opção de pagar de forma parcelada, mas ele prefere pagar à vista, até por se tratar de um ticket médio um pouco mais baixo do que os outros produtos que são comprados através do mercado de e-commerce, como eletroeletrônico, telefonia celular, onde o consumidor tem o hábito de parcelar mais as suas compras. Então, nessa categoria de alimentos e bebidas, quase que metade dos compradores acabam fazendo o pagamento à vista, a gente tem aí também na casa de 12% pagando em até duas parcelas, mais uma parcela de 11% pagando em três, e a gente tem ali em torno de uns 20%, 25%, 30% que acaba parcelando um pouco mais as suas compras, mas grande parte dos consumidores ainda preferem pagar à vista quando compram alimentos e bebidas através do comércio eletrônico. E aí, se a gente analisar também o tipo de entrega, que é um dado interessante também que o Daniel comentou bastante, a gente vê que o consumidor agora durante esse período de pandemia acabou aumentando a seleção de entrega rápida expressa, e aqui lembrando que a gente não tem o dado de super app, são só empresas de bens de consumo, supermercados e marketplace, então isso mostra que o consumidor durante o período agora de maior necessidade, ele acabou optando por receber o produto mais rápido em sua casa, mas ainda grande parte ainda acaba selecionando ali a entrega padrão oferecida pela loja, que na maioria dos casos para esse setor acaba sendo já uma entrega mais rápida se a gente comparar com a média do mercado de e-commerce como um todo. E aí a gente também viu uma redução aí durante os meses de março, abril, maio, de retiro em loja, o que é natural por conta do isolamento social, mas que agora no mês de julho já começou a crescer, e se a gente extrapolar isso agora para agosto, setembro, esse patamar já volta a ficar próximo ao que era em janeiro e fevereiro, aí na casa de 7% das pessoas já selecionando como a opção de retirar o produto na loja. E aí a gente viu também que grande parte das grandes marcas que são muito tradicionais no mercado de varejo também migrando para o mercado de e-commerce, a gente tem Nestlé, Johnny Walker, Lacta, Balduco, Coca-Cola, ou seja, empresas que são muito tradicionais acabaram também migrando grande parte das suas vendas para o canal online, e o consumidor tem adquirido o produto de todas essas marcas, então são as marcas que vêm se destacando mais ao longo de 2020, e a gente tem muitas de bebidas também, principalmente bebidas alcoólicas que já era mais tradicional o consumidor comprar, e agora ganhou ainda mais força durante todo esse período. E aí um número super exclusivo para vocês, a gente fez uma estimativa agora do quanto vai crescer a Black Friday agora em 2020, o ano passado foi 3,9 bilhões, a nossa estimativa é que o mercado cresça mais do que 77%, atingindo aí quase 7 bilhões de faturamento, o que é um número excepcional, porque se a gente for comparar com o que era cada um dos meses no e-commerce o ano passado, o ano passado o e-commerce movimentava, se a gente analisar cada mês individualmente, em torno de 5 a 5,5 bilhões. Então esse ano a Black Friday faturando quase 7 bilhões, a gente vai ter praticamente o que era um mês em 2019 concentrado aí em apenas dois dias, esse número é referente à quinta e sexta-feira. E o setor de alimentos e bebidas deve crescer acima dessa previsão total da Black Friday, com quase 84% de crescimento, faturando aí próximo de 64 bilhões nessa data. E aí só para finalizar então alguns insights e oportunidades, como o próprio Daniel escreveu, o e-commerce avançou muito agora durante esse ano de 2020, e já atingiu lá o patamar de vendas totais de 2019, já no terceiro trimestre desse ano. O número de consumidores vem crescendo de forma exponencial, como eu comentei, então a gente já teve aí mais de 11 milhões de novos consumidores, só no segundo e terceiro trimestre desse ano. A categoria de alimentos e bebidas, ela vem ganhando cada vez mais relevância, e é a que mais cresceu agora durante o ano de 2020. A gente também viu a entrada dos grandes marketplaces vendendo essa categoria, o que tradicionalmente não era muito comum, e isso faz com que o share dessa categoria aumente também nos marketplaces que são mais tradicional, e os maiores no Brasil. Esse consumidor, ele é cada vez mais exigente para receber o produto rapidamente em sua casa, se tratando de uma categoria de produtos de uso diário, então isso faz com que ele tenha maior ímpeto em receber o produto rapidamente em sua casa. Esse é um outro ponto super interessante, que também foi comentado pelo Daniel, que a gente já vê uma descentralização aí dos centros de distribuição, e a capilaridade de supermercados, principalmente aqueles que são tradicionais, em regiões distintas do país, alguns deles são regionalizados, em outros estados, isso faz com que essa capilaridade, o omnichannel dessa categoria, ele precisa também se desenvolver, e esses varejistas aí que atendem os mercados locais, acabam precisando também se desenvolver nesse canal online, porque isso vai atender muito mais esse setor de venda de alimentos e bebidas através da internet. O crescimento de lojas online foi um fator super importante para esse crescimento, a abertura de contas em bancos digitais contribuiu muito para esse crescimento do setor, a gente teve mais de 10 milhões de bancarizados agora durante esse ano de 2020, eu acho que o Pix também vai gerar uma oportunidade bem importante para o e-commerce, e principalmente para esse setor de alimentos e bebidas, porque vai permitir com que pessoas que, em muitos casos, às vezes, não tinham a possibilidade de parcelar, possam parcelar os seus pedidos, o pagamento instantâneo também vai ajudar muito, eu acredito, porque se tratando de uma categoria que quer receber o produto, que o consumidor quer receber o produto rápido, você ter um pagamento instantâneo vai ajudar muito, e consequentemente ajuda na agilidade da entrega e até na percepção de segurança, tem algumas pessoas que ainda não usam o cartão digital, usam o cartão de crédito mais tradicional, e ter uma opção do Pix para não usar o cartão de crédito pode dar uma percepção de segurança um pouco maior. E o fortalecimento de uso de aplicativos e do varejo bespoke, que é aquele mais direcionado à necessidade de cada um dos consumidores, então cada vez mais a gente vai ver personalização das empresas que trabalham nesse setor para entender o comportamento de consumo do usuário e poder fazer uma oferta cada vez mais assertiva para esse consumidor. E é isso. Muito bom, André. O pessoal certamente está aplaudindo de casa muitos dados interessantíssimos aqui, tomei nota aqui de alguns. Uma pergunta que é recorrente, enfim, todo mundo espera de especialistas como você, algum norte, algum direcionamento, o que você acredita que vai acontecer no pós-pandemia? Todas essas alterações de comportamento, existe algum dado histórico, algum estudo que traga informações, que dê algum cheiro de como esse comportamento vai ficar daqui para frente? Qual que é a tua visão? Acho que a minha visão, Daniel, é que parte do que a gente observou agora no mês de setembro e outubro já responde um pouco a essa questão. Então, a gente teve aí um crescimento muito forte no e-commerce, mas esse crescimento, ele tem uma variável bem importante que é a questão da necessidade. Então, muitas pessoas, principalmente lá no início da pandemia, estavam ainda muito mais receosas de saírem de suas casas do que agora. Então, por conta dessa necessidade da pessoa se manter no isolamento social, fez com que o e-commerce tivesse, então, esse boom aí de mais que dobrar em relação ao ano passado. E agora, a gente já está entrando nos meses de setembro e outubro, mais numa visão relacionada a hábito. Ou seja, dentro desse total de crescimento que a gente observou, tem algumas pessoas que acabaram comprando por necessidade, a gente teve aí mais de 10, 11 milhões de novos consumidores que também fizeram a sua primeira compra e compraram por necessidade, mas muitas dessas pessoas acabaram criando o hábito de comprar online. Ou seja, tiveram uma boa experiência, receberam o produto no prazo, viram quais são os benefícios do mercado de e-commerce, quer poder comparar preço, quer poder receber na comodidade de suas casas. Então, esse consumidor que criou o hábito de comprar online, certamente ele vai continuar comprando. Às vezes, ele tinha um certo receio de comprar através do e-commerce e, na medida que ele teve uma boa experiência, ele vai continuar comprando. Então, eu acho que a gente pensando aí no próximo trimestre, inclusive no ano que vem, acho que o efeito da pandemia, ele realmente deu esse boom no e-commerce, ele vai ter uma acomodação aí de uns 20, 30%, mas vai permanecer nesse crescimento exponencial que seria aí na casa de 70, 80% do que a gente tinha tradicionalmente no ano passado. Então, a nossa expectativa é que o ano que vem vai continuar sendo muito bom para o setor e eu acho que a entrada de novos lojistas que até então só atuavam no varejo tradicional vai colaborar muito com isso. Então, aquela pessoa que às vezes mora no interior, que mora numa região mais afastada e que tinha a confiança de comprar na sua loja de bairro ali próxima, se essa loja de bairro tiver o seu canal online, ela vai se sentir muito mais confiável de comprar, porque ela sabe que se tiver algum problema na cabeça de quem é mais light user, ela pode ir até a loja para reclamar. Então, isso faz com que esse consumidor tenha uma confiabilidade um pouco maior em comprar nessas lojas que ele geralmente já comprava no varejo físico. Então, a tendência na nossa análise é que realmente o mercado de e-commerce vai continuar num patamar muito próximo do que a gente tem observado agora nos últimos dois meses, que é esse crescimento em torno de 60%, 70%. O mercado aqueceu e está apaixonante. André, tem milhares de perguntas aqui, infelizmente o nosso tempo está acabando, eu quero agradecer você pelos dados compartilhados aqui nessa manhã, todos muito ricos, parabéns pela apresentação, pela palestra e muito obrigado aqui em nome de toda a equipe do e-commerce Brasil. Imagina, eu que agradeço a oportunidade aí, quem quiser entrar em contato comigo, eu estou à disposição para eventuais dúvidas. Tchau, tchau